A categoria docente, professores e professoras da Universidade Federal do Paraná se reuniram em assembleia e, democraticamente, deliberaram pelo fim da greve. Após intensas discussões, debates, deliberações, decidiram, inclusive, pela volta às aulas no dia 24 de junho próximo. É importante frisar que, durante os debates, ficou claro que, embora a categoria acredite que houvesse a possibilidade de mais avanços, de mais conquistas, a greve foi vitoriosa. Porque, se nós compararmos a situação sem a greve com a greve, nós vemos que nós saímos melhor com a greve do que sem ela. Embora diversos pontos, diversas pautas continuem pendentes, tanto pautas nacionais dos docentes quanto pautas locais. Especialmente, precisamos pensar na recomposição dos recursos orçamentários das universidades brasileiras, que ficou muito aquém do necessário. Um outro ponto que é importante nós ressaltarmos é que, agora, nós temos um lar do trabalho de transição da greve para a volta às atividades normais, questões como a falta local, junto à administração da universidade, questões como o calendário acadêmico. Enfim, nós continuamos no movimento, na mobilização, inclusive, para a recomposição integral, não apenas dos nossos salários, mas, principalmente, do orçamento da universidade.